Pai me guia Por onde eu caminhar Vai à frente Pra eu poder te seguir Na estrada quem tem sede Eu jogo tua semente Pai me guia Me ensina a te escutar Preciso te ouvir Saber por que eu estou aqui Dia a dia me entregar Me recebe Ventania A tempestade no mar Mas Jesus vem Põe paz dentro de mim A palavra viva Faz na noite o sol nascente Calmaria Já posso atravessar Ninguém me amou assim Deus sua vida por mim Dia a dia vou buscar Tua paz sim Onde Deus me manda Eu vou Cristo me fez voltar Ao grande eu sou Só o que importa pra mim Minha prioridade É ver o fogo do altar Incendiar Hoje em dia Hoje em dia Eu já consigo sonhar Pois eu sei quem Tem cuidado de mim Tem cuidado de mim Rosto incandescente Pés de lá tão elusente Me convida Pra ir com o pai morar Ninguém me amou assim Deus sua vida por mim Dia a dia vou buscar Tua paz sim Onde Deus me manda Eu vou Cristo me fez voltar Ao grande eu sou Só o que importa pra mim Minha prioridade É ver o fogo do altar Incendiar Santo Deus tu é santo Santo Jesus santo Santo Espírito santo Santo, santo, santo Santo Deus tu é santo Santo Jesus santo Santo Espírito santo Santo, santo, santo Santo Deus que é Santo Santo Jesus Santo Santo Espírito Santo 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 Deus que é Santo Santo Jesus Santo Santo Espírito Santo 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 Onde Deus me manda eu vou Cristo me fez voltar ao grande eu sou Só o que importa pra mim Minha prioridade é ver o fogo do altar Me incendiar Pai me guia por onde eu caminhar Quero tempo pra passar Parado aqui olhando pra você de frente Me transforma em cada olhar Que me formou e todo o tempo está presente Teu amor me iluminou E eu posso ver como essa rua está vazia Pois a noite vai chegar então Vou espalhar sua luz no mundo Enquanto é dia Hoje é o dia Ele é céu O seu sinal Vem ver No monte do Senhor O sol que vai sentir Você precisa saber Ele é quem No final Vem ver É o poder que morreu E hoje É o poder que morreu No meu peito vem plantar A tua vida pra gerar amor em mim Força pra me levantar daqui E entender que o tempo de colher É hoje 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 Eles são Quanando parecer distante Diga ao povo pra marchar Pois eu tirei Enrascando o céu desde o horizonte E não vai terrorar Esse é o seu sinal Vem ver No monte do Senhor Por o sol que vai fugir Você precisa saber Ele é quem no final desce É o forneiro que morreu e hoje vem O meu temor onde vai me ensinar Que me aproxima Me enriquece E os teus anjos virão me ajuda Quando eu clama Me protege O meu temor onde vai me ensinar Que me aproxima Me enriquece E os teus anjos virão me ajuda Quando eu a te clama Me protege Esse é o seu sinal Vem ver No monte do céu O sol que vai surgir Você precisa saber Ele é quem no final desce Vence É o forneiro que morreu e hoje vem Yeah Yeah Me mantendo firme Mesmo quando este chão se move Olhar pra baixo não resolve só assombrar De onde estou já não há volta, volta E não há nada à minha volta Eu não consigo ver, não sei onde está você Me sinto só e começo a esperar Pelo pior, a luz do barco está bem longe, longe Enquanto minha voz não sai o medo me responde Eu fui além do que é possível ao homem Mas eu parei, agora as águas me consomem Pensamentos maus pesam, meus temores desprezam O que me fez sair, o que me trouxe até aqui Pois, sem fé é impossível agradar a Deus E eu não quero terminar assim Eu não posso me conformar Com esse nível raso O meu poder humano Não tem poder pra trazer o teu reino aqui Minha porção vem do céu Eu tenho fome de ti, Senhor Fome de ti, Senhor O vazio que eu sinto quando preencho o vazio do abismo Porque eu não quis mudar, só vai passar Se a porta ainda estiver aberta pra mim Se houver uma chance pra recuperar o tempo que perdi Enfim Envolto em algas e águas amargas Senti na pele a dor das almas Não alcançadas por minhas tecidas Fale eu de mim um homicida E a vida que eu quis tanto preservar Listraria a vida Só tenho tempo pra orar Será, será Que a voz que me chamou ainda pode me escutar Só há um jeito de sair E continuarei daqui como se fosse Quando a missão ele me trouxe Pois, sem fé é impossível agradar a Deus Eu não quero terminar assim Eu não posso me conformar Com esse nível raso O meu poder humano Não tem poder pra trazer o teu reino aqui Minha porção vem do céu Eu tenho fome de ti, Senhor Eu tenho fome de ti, Senhor Fome de ti, Senhor Eu não posso me conformar Com esse nível raso O meu poder humano Não tem poder pra trazer o teu reino aqui Minha porção vem do céu Eu tenho fome de ti, Senhor Fome de ti, Senhor Eu tenho 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 fome de ti, Senhor A CIDADE NO BRASIL